E aí, tá pensando em se tornar um empreendedor, mas não sabe onde investir? Aqui a gente te dá sempre grandes ideias. A nossa dica de negócio de hoje é como ganhar dinheiro trabalhando com limpeza de piscinas. Eu tô aqui com o Luiz Gimenez, ele é gerente de uma loja especializada em produtos pra limpeza de piscina também. Tudo bem, Luiz? O que é preciso pra ser um piscineiro? Não precisa muita coisa. Alguns produtos químicos e alguns equipamentos são o básico pra você começar um tratamento e a limpeza de piscina. Peneiras, aspirador, escova, cabo, que vai auxiliar na parte de limpeza, catar as folhas. E a parte química, de cloro e alguns produtos químicos pra tratamento da água. E qual seria esse investimento inicial pra quem ainda não tem nenhum equipamento? Em torno aí de uns 200 a 300 reais já é o suficiente pra você ter pelo menos o básico pra você começar a fazer um tratamento. Você já viu quais são os equipamentos necessários então e de quanto seria o investimento inicial pra montar esse negócio? Agora o Gustavo vai nos mostrar quem já está ganhando dinheiro com esse tipo de negócio de limpeza de piscinas. É isso aí, Cinti. O Adevaldo Coutinho limpa piscinas há 27 anos. No começo a grande dificuldade é encontrar clientes. Exatamente. A maior dificuldade no começo é essa. Como se faz pra encontrar clientela? Divulgação, propaganda. No começo por meio de cartões e hoje tem internet, né? Que você consegue divulgar bastante também. Tem muito boca a boca também, né? Fez um trabalho bem feito, é recomendado. Exatamente. Cada cliente, por exemplo, eu tenho cada 10 clientes que eu tenho, a maioria desses se conhece. Então, indicação. Mas hoje você já está estabelecido quantos clientes você atende por mês? Em torno de 45 clientes. Quanto custa limpar uma piscina? Aí depende do tamanho da piscina. Por exemplo, uma piscina 8x4, que é o tamanho padrão que mais se encontra em residências, se o cliente quer uma vez por semana, você cobra em média 180 a 200 reais. Esse valor por mês? Exatamente. Mensal. Você faz quatro visitas por cliente. Se o cliente quiser duas vezes por semana, que dá oito visitas mensais, em torno de 300 a 320 reais. Quanto você fatura por mês? Bruto em torno de 11, 12 mil reais. E depois de tirar a despesa, a matéria-prima, sobra quanto? Qual é o lucro? Em torno de 8 mil reais. E aí, gostou da dica? Então vamos lá. O investimento inicial é de 300 reais. Se você tiver pelo menos 10 clientes, consegue faturar quase 3 mil por mês. O lucro é de 70% e o retorno é imediato. O que é o lucro é de 70% e o retorno é imediato. O que é o lucro é de 70% e o retorno é imediato. Tchau.